DJ Parana Não dá pra aguentar a solidão Que está ferindo o meu coração Meu corpo sente falta de você É bom livrar as coisas que vivemos Você marcou demais, é um veneno Que só faz bem pra mim e me faz viver Preciso ter de volta seu carinho Escuta, por favor, meu amazinho E saiba que eu não vivo sem você Ah, esse amor É o meu vício Vem querer Ah, esse amor É o meu vício Vem querer Música DJ, 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 DJ Parana Você falou pra mim que vai voltar Eu estou aqui a esperar Que você venha logo pra me ver Não dá pra aguentar a solidão Está ferindo o meu coração Meu corpo sente falta de você É bom livrar as coisas que vivemos Você marcou demais, é um veneno Que só faz bem pra mim e me faz viver Preciso ter de volta seu carinho Preciso ter de volta seu carinho Ah, esse amor É o meu vício É o meu vício É o meu vício É o meu vício